congelar gente, que gelo fica até enorme que tanto gelo gente, tá uma neve, tô nem acabando uma neve, que mais é isso gente uma coisa dessa aqui, olha aqui a sondagem gelada, congelada vai tá verde gente, ó pode botar aqui, fica bem bonitinho tal pega a neve aí e come hahaha 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 hahaha